Vamos pro próximo, Juliano. Mas pegaram uma fotinha, que puta que aparelho, hein? No posto de gasolina em cima do Fusca. Um Fusca. Pior que eu não achei, outra melhor. Porra, porra. O Cossel deve ter foto pra caralho, Juliano. Essa foto tá em HD, meu. Essa daí tá em HD. Bonito. Bonito. Bonito, é. Diferente. Mano, acho que todo mundo que vocês vão falar, eu vou tirar o capacete. Porque eu não tenho minimizade com ninguém. Mas esse daí, mano, eu aprendi muito com ele. Vendo o conteúdo dele, entendeu? Na minha opinião, é um cara inteligente pra caralho. Também. A gente também só se encontra lá fora, no exterior. Porque ele mora no Canadá. E várias vezes eu já fui pedir ajuda pra ele também. Em conversa. E pra criação de conteúdo é o cara que eu tiro o chapéu. Porque ele sabe o que ele faz. Entendeu? Não tem essa. Essa é uma referência muito grande. Tipo, o Edu é uma referência muito grande pra quem faz gameplay. Ou da época da vanguarda do gameplay. Eu não sei hoje. Porque a galera que faz gameplay hoje, faz gameplay de jogos e Battle Royale, essas coisas. Eu não sei se tem o Edu como referência. Mas sim, o Edu é referência pra caramba, pra mim. Como profissional em criação de conteúdo. Porque, na minha opinião, ele foi um dos primeiros a se profissionalizar de fato nisso. Entendeu? Teve aquela época ali da Machinima, né? Que tava com todo mundo. Sim, sim. Ele era um dos representantes. Cara, ele é um dos meus filhos. Os que mais gostam é ele e o Leon. É o que ele mais pede pra ver, assim. E o conteúdo dele, o Leon, acho que o Leon transita um pouco mais com a criança também, né? O Edu nem tanto. Mas ele tem um carisma que o meu filho curte, assim. Mesmo não pegando algumas piadas, tá ligado? Não perdendo as piadas. É ali bem fame and friendly. Eu acho que pra... Não sei. Tipo, como profissional, respeito pra caramba. E também como pessoa. Uma pessoa muito gente fina, véi. Tipo, nunca disse não pra mim também. Teve um episódio que ele tirou só a máscara. Ele mostrou seu rosto sem querer. Foi, véi. Caramba, o que que acontece? Na época, a galera mostrava o rosto e eu me sentia muito mal. Porque eu chegava... Pô, me ajuda. Tipo, tem como apagar seu conteúdo? Uma merda se eu pedir isso pra uma pessoa, véi. E teve uma vez que eu pedi pra ele. Não, 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 não. Se implorou, desculpe o caramba. Não, fica tranquila, Edu. Só tipo, priva aí. Ou tenta cortar, sei lá, véi. Porque foi muito sem querer, entendeu? Não foi por maldade. E... É isso. Gente fina demais, mano. O cara poderia até dizer... Não, não vou tirar, foda-se. E aí? Caramba. É foda ser o Batman, né? Pau no seu cu. Pô, é legal o seu Batman, meu mano. Muito legal o seu Batman. Vai pro próximo, Juliano.